Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises para vocês da nossa querida quarta-feira, quartou por aqui, data FIFA, mas eu separei três bons jogos para vocês, muito melhores que os da segunda e os da terça, são jogos que normalmente a gente opera, é Série B e Campeonato Brasileiro tem um jogo ali entre Grêmio e Atlético que eu separei e vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral muito bem detalhada desses três jogos para vocês. Espero de coração que vocês gostem dos meus palpites, se gostarem e quiserem fortalecer o meu canal, eu ajudo demais, deixa o like, se inscreva no canal e ativa também o sininho para não perder nenhuma notificação, combinado? Os recados são esses, sem mais enrolação, roda a vinheta, vamos analisar os jogos da nossa querida quarta-feira. Rapaziada, lembrando vocês, a planilha com os resultados dos dias anteriores está na descrição desse vídeo, eu não estou trazendo porque eu estou antecipando muitos vídeos e aí os jogos que eu estou trazendo para vocês ainda não aconteceram para eu trazer a planilha atualizada, mas a minha equipe está atualizando a planilha diariamente para vocês e vocês podem acompanhar ela para ver o resultado do canal na descrição do vídeo, tá bom? Sempre com muita transparência, mostrando o que deu bom e o que deu ruim aí nos dias anteriores. Esses são os recados, lembrando também da regulamentação, a partir do dia 10 agora algumas casas vão sair do Brasil, se você está em dúvida se a sua casa vai continuar operando no Brasil ou não, eu recomendo que você faça o cadastro na Estrela Bet, Casa Brasileira, regulamentada, que eu confio 100% e eu posso ajudar vocês caso vocês tenham qualquer problema com a casa. Então se vocês tiverem interesse, o link para cadastro está no comentário fixado, abre os comentários, já deixa um comentário para o Bruxo aí que eu agradeço demais e clica no link que você consegue fazer o seu cadastro diretamente na Estrela Bet, tá bom? Esses são os recados, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiro jogo aqui é um jogo atrasado do brasileiro, tá? Devido às enchentes que teve no Rio Grande do Sul, o Inter e o Grêmio, o Juventude, ficaram alguns jogos atrasados. E agora a gente está indo na rodada 6 para recuperar esse jogo entre Atlético Mineiro e o Grêmio. Atlético Mineiro jogando em casa, numa odd 1,62, Grêmio jogando fora numa odd 5,50. Aqui para mim é o seguinte, é um jogo de duas equipes que pressão muito do resultado. O Grêmio principalmente porque está tentando se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento, né? Porém está tudo grudado aqui, ó. O Grêmio está com 35, 35 está o Criciúma, 34 está o Bragantino, 34 está o Juventude. Então aqui o que está definindo realmente a diferença é mais saldo de gols e a pontuação bem próxima. Então caso o Grêmio tenha alguns deslizes nos próximos jogos, essa situação dele se complica, tá? Porque com 29 pontos está o Vitória. Se o Vitória, por exemplo, vence, vai a 32. E aí fica mais próximo de o Grêmio ser puxado para a zona de rebaixamento. Então o Grêmio ainda tem chance de ser rebaixado e precisa se distanciar o mais rápido possível dessa situação. O que eu acredito para esse jogo, tá? Acredito que seja jogo para over 1,5, que as equipes precisam do resultado. Minha bateria está acabando, mas eu acho que dá tempo de gravar. Atlético Mineiro vem de uma boa fase, são três vitórias e dois empates em casa. E nos últimos quatro jogos o over 1,5 se cumpriu. Do Grêmio fora, over 1,5 em três de cinco jogos. E em confronto direto a gente observar a grande maioria. 3x2, 3x0, 4x3 e 2x1. Então eu acho sim que aqui é jogo para over 1,5. Pela cotação eu me arriscaria. Está pagando 1,40 de odd para acontecer dois gols na partida. Léo, eu não estou muito confiante para esse cenário. O que tu nos indica além disso aqui? Eu indicaria dupla chance ao galo, porque o galo é uma equipe que está jogando um bom futebol, principalmente em casa. Se a gente observar aqui, dos últimos cinco jogos não perdeu. São três vitórias e dois empates. E nos últimos dez jogos aqui em casa, apenas uma derrota. Então eu acredito que olhando o futebol atual das equipes, dupla chance ao galo faz mais sentido nesse jogo. Pagando aqui 1,24 de odd é uma boa opção, vai ser a minha indicação para vocês, tá bom? Em escanteios, o galo tem uma média aqui de 4,4 cantos, o Grêmio 5,4. Eu vou para mais de sete escanteios no total da partida. Cartões, o galo 2,3. O Grêmio 1,7. Jogo para cartão, porque o Grêmio precisa do resultado. Então pode ser um jogo mais faltoso. Eu vou para mais de três aqui na partida. Ambos levam cartão também. É uma boa opção, dependendo da cotação. Próximo jogo é pela Série B, rodada 23, Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o Guarani. Botafogo de Ribeirão Preto no maior de 2,40. O Guarani vem no maior de 3,20. Aqui para mim é jogo de duas equipes que precisam muito do resultado, estão na zona de rebaixamento. O Botafogo de Ribeirão Preto vai vir para cima do Guarani com tudo, tá? Por quê? Eles estão em 17º, rapaziada. Eles estão com 32 pontos. Se eles vencerem, vão a 35. Eles dão um salto aqui na tabela. Então é uma situação muito complicada do Botafogo que precisa vencer jogando em casa. O Guarani está com 25. Se vencer, vai a 28. Joga fora, não sei. Cara, eu ficaria com dupla chance ao Botafogo, tá? Porque se a gente observar, é óbvio que o Botafogo sabe da importância desse jogo e vai para cima do Guarani. Está jogando em casa. Então pelo menos uma vitória ou um empate, o Botafogo acredita que arranque, tá? Que consiga. Em casa, se a gente observar, dos últimos cinco jogos, apenas uma derrota. Dos últimos dez, apenas duas derrotas. Guarani fora, quatro derrotas e uma vitória. Eu vou de dupla chance ao Botafogo, tá, rapaziada? Não tem jeito. Dupla chance ao Botafogo de Beirão Preto, pagando 1,36, 1,31 de odd. Excelente para palpite. Vai ser a minha indicação. Essa dupla chance ao Botafogo. Em escanteios, o Botafogo tem uma média de 5,9 cantos. Guarani, 6,0. Eu vou para mais de sete escanteios na partida. Cartões, Botafogo, três na média. O Guarani, 3,3. A média das equipes é alta em cartões. Mais de três no jogo. Eu acredito muito que aconteça. Ainda mais pela situação das equipes que precisam muito do resultado. Pode ser um jogo bem faltoso. E para a gente finalizar, tem o outro jogo da Série B, né? Do Campeonato Brasileiro. Paysandu enfrentando a Chapecoense. Aqui é o seguinte. Eu já acho que vai ser um jogo mais equilibrado em questão de gols. Não vejo um jogo muito aberto para gols, não. O Paysandu é o favorito jogando em casa no modo 1,83 contra um a Chapecoense no modo 4,70. Aqui se a gente observar é o seguinte. A classificação, as equipes não estão muito distantes uma da outra. A Chapecoense está em 14º com 27 gols marcados em 30 jogos e sofreu 32. O Paysandu, precisando vencer também porque está na próxima zona, 30 jogos, marcou 29 e sofreu 36. Pode ver que a média de gols marcados e sofridos não é muito alta. Então, eu acho que o menos de 3,5 faz muito sentido. O Paysandu em casa, se a gente observar nos últimos 5 jogos aconteceu esse cenário do Under, a Chapecoense fora a maioria. Na verdade, 2 de 5 apenas, né? É uma equipe que está sofrendo bastante gols. Deixa eu olhar em total, um confronto direto. 2x1, 2x1, 3x2. Quem quiser o Over e o E-mail, mas eu vou me arriscar para o Under, tá? Eu vou me arriscar para o Under. Over e o E-mail está pagando em 50. O menos de 3,5 está pagando em 19. Eu vou pegar o menos de 3,5 para montar um bilhete bacana ali, com talvez a dupla chance ao Botafogo de Beirão Preto, tá? Então, por isso, eu vou pegar esse menos de 3,5. Já vai dar um bilhetezinho interessante, fechou? Para a escanteio, quem quiser a dupla chance ao Paysandu é mais time, tá? Tem tendência mais a vencer aqui, ainda mais porque joga em casa precisando do resultado. Ó, de 1,21 também é uma boa opção, deixando bem claro. Escanteio, o Paysandu tem uma média de 9,3 cantos. A Chapecoense tem uma média de 4. Eu vou para mais de 7, escanteio isso também. Cartões, Paysandu 2,6. Chapecoense, a mesma média. Jogo também para cartão, é um jogo importante para as equipes. Por isso, eu vejo um taca-le-pau-marco-véio aí, o bicho vai pegar. Então, por isso, eu vou para mais de 3, tá bom? É isso aí que eu, Léo Freitas, indicaria para vocês operarem em pré-live na nossa quarta-feira. Grade fraquíssima, tirando o leite de pedra. Data FIFA, infelizmente, complica um pouco para a galera. É bom para tirar férias, ainda bem que eu já estou viajando. Mas não é uma data muito satisfatória para a gente que gosta de ter bons jogos para operar e jogos de valor. Mas esses 3, no meu ponto de vista, são os melhores aí da quarta para vocês fazerem e buscarem alguma coisa se quiserem, tá bom? Lembrando, responsabilidade, cautela e gestão sempre. Sem gestão nas apostas, vocês vão quebrar toda hora a banca de vocês. E não é a intenção aqui do meu canal fazer com que vocês percam dinheiro. Então, a gestão tem que vir junto com vocês, tá? O bilhete pronto vai estar aqui embaixo para vocês verem. Se vocês quiserem o link do bilhete para vocês simplesmente copiarem, colocarem o valor e apostarem, o link está no comentário fixado, só vocês clicarem lá, vai replicar o bilhete na banca de vocês. E aí vocês só digitam o valor que vocês querem, que faz de acordo com a gestão de banca de vocês, tá? Espero ter ajudado, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço do Bruxo e até amanhã. Valeu, rapaziada!